O remelexo é a nossa figura cruzada de caminhada, só que é uma caminhada duplicada. A gente vai trabalhar também em dois pulsos de música. O deslocamento do remelexo, em vez de estar num plano frontal, ele trabalha com a figura cruzada num plano lateral. Então, eu faço a figura cruzada, só que eu venho para o deslocamento lateral, certo? Então, é muito similar à caminhada, a diferença é que ele não trabalha com este plano, ele trabalha com este plano. Então, vamos recordar o remelexo. Eu vou fazer a partir da minha perna, não escolher uma perna, pode escolher a perna que você quiser. E a gente vai marcar frente e frente. Eu vou usar o contratempo mais simples da música, que é o 1 e 2, contratempo simplificado. Ao final do remelexo, trabalho S, ou seja, rotação de bacia, figura cruzada, e entro com a outra perna no retorno do movimento. E vou fazer essa repetição de movimentação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2, 3, 5, 7 e 9. 15 e 11. 22. 22. 22.